E aí família, chegou eu mais uma vez Antes de tudo galera Tô aqui só passando Dando oi pra vocês Hoje não trouxe nada de Diferente aí de Palette não Hoje eu tava bem ocupado, terminei aquela casinha lá do vídeo passado Fiz alguns detalhezinhos lá E o dia a dia Sabe como é né Mas eu vou trazer mais conteúdo, sempre vou estar filmando um pedacinho lá pra vocês Que gostam de móveis de Palette É Hoje eu venho pedir a vocês Que se inscreva no canal Que compartilhe Que dê joinha E comenta aí embaixo Galera aqui no Youtube, eu preciso que vocês me sigam aqui no Youtube Se inscreva aqui no Youtube Galera do Facebook Clica no link embaixo Vocês vão ser direcionada por Por Youtube, clica no No vídeo direitinho Lá no Youtube, vocês se inscreve no canal Tem lá o nome de um vermelho lá, vocês clica lá Se inscreve E deixa o joinha Beleza, ó Vou trazer uma novidade pra vocês bem da hora Que como vocês sabem Eu tô Tô em processo de Graças a Deus me mudando Tem oito meses Nove meses Um ano Lá pro próximo ano Lá pro mês quatro Mês seis Antes do final do ano Antes do final do ano No final do vídeo Um O desenho do meu projeto Galera Que eu fiz na mão Ficou muito legal Eu vou mandar fazer em 3D Vou ver como o cara faz pra fazer em 3D Pra tá mostrando pra vocês Galera, entendeu? Mas eu preciso que vocês me ajudem aí pra mim tá Trazendo mais conteúdo E quando eu chegar lá no nosso Lá eu trazer conteúdo Mostrando Construir minha casa E fazendo tudo Do jardim dela Que é um terreno bem grande Tem uma parte construída lá Que é Dois Três cômodos Sala Dois quartos E uma cozinha bem pequena E um banheiro Mas na frente tem um terreno bem legal E pra trás também Então Espero que vocês me ajudem aí A tá compartilhando E Me dando essa força aí No canal aí Se inscrevendo E Comentando embaixo Compartilhando Isso que ajuda muito a gente É Deixar o joinha E compartilhar Beleza E se inscrever Deixar o joinha Se inscrever E Comentar Entendão Aí eu tô Por exemplo Tô aí Procurando saber Quais as melhores Escolhas de empreendedor Melhores não É uma base Casinha Que dá pra trabalhar Legal Como A profunda Ideal Pra um piso É Levantar uma parede Preço de mármore Como eu tô Sem minha casa Minha casa Que eu pretendo Morar E passar muito tempo Lá Lá no Pernambuco Então Eu quero Considerar Do meu jeito Montar Tudo Do meu jeito Eu achei um site Eu tava pesquisando aqui Achei um site De De Torneira Cara As torneiras Muito lindas Toda torneira É chique Por um preço Em conta Na sua casa Vai lutar 3 4 torneiras Vai pagar R$ 80 Em cada torneira 100 contos 180 Essa faixa Aí Vai encontrar A torneira Muito linda Cara Muito chique É a Casa das torneiras Aqui em São Paulo Quem tiver interessado De comprar torneira Entra no site Casa da torneira Das torneiras Que você vai encontrar Todo tipo de torneira Mais de um milhão De variedade As mesmas que você vai encontrar Na Leroy Nessas empresas Nessas empresas grandes Famosas Vai encontrar Lá tem de todo tipo Tem Aquela torneira gourmet Muito chique Eu tô apaixonado Por uma torneira Ela tem um precinho salgado Para mim Agora é um preço salgado Mas eu vou investir Sim nela Eu vou Quando eu comprar Eu vou trazer No canal aí Pra vocês ver Beleza E tá aqui Uma pequenininha Que ela não me deixa Em paz Cara É eu gravar Alguma coisa Ela sempre quer Tá no meio E ali tá o pequeno Que você vai ir bagunçando É isso aí galera Isso é O que é Oito horas da manhã Da noite Tá As crianças São aqui nove horas Dez horas Tem vez que vão dormir Onze horas da noite Uma hora da manhã Assistindo Brincando Correndo E simplesmente Eu tenho que aguentar Que são filhos Então tem limite Eu não tenho como Estar estudando No caso desse tempo Agora E aí Vou mostrar pra vocês Aqui O site que eu entrei Aqui Eu li Amei a torneira Não vou Falar qual é a torneira Que eu quero Mas já tô Entrando aí Esse mês O próximo mês Aí eu vou Comprar A Cuba Com algumas peças E essa torneira Tá aqui Pra Final do mês Aí eu vou começar A comprar aos poucos Vou mostrando pra vocês E vou armazenando Aqui pra depois Tá mandando Com o norte Beleza Então se liga aí Eu vou passar Pro site Se liga aí Aqui ó Casa Casa das torneiras Bem aqui ó Cara Aqui são as torneiras Cara São torneiras Bem Elegantes Galera Quem gosta de coisa chique Cara Especiona São Ó aqui 80 reais Uma torneira Dessa aqui ó Cuidado na Leroy Nessa Nessa Loja grandona Aí Cara Isso aqui Custa 300 É o paciente É uma torneira Dessa Aqui ó 150 Não 32 reais Essa aqui ó Muito bonita Essa torneira Tá 20 e pouco Ó que sério 70 real Ó essa Que coisa linda 150 reais Cara Eu acho Que preço em conta Sim É uma torneira Muito bonita Dá um Um design Bem legal Pra sua casa Tá vendo Essa aqui ó Muito linda Vou passando aqui Vocês vão vendo Mas tem Uma torneira Melhor do que a outra Muito bonita Ela Muito bonita Aqui a maioria São Quente e frio Mas Só Se quiser usar Só no frio Usa Tá vendo É muito interessante Então é essa aqui Ela tem Esse neon Aqui ó Claro 260 reais Olha isso Olha aí Mais de Muita opção Entendeu Voltar aqui Geral Pra cima Ficou branco Aqui a tela Ó aqui Tem Tira a mão da frente Neguinha Tem Tem Muita opção Galera Olha essa aqui Cadê Cadê Carrega O computador Tá lento Internet É só uma torneira Não vem dizer Tem Mais opções Você pesquisa Aqui por valor Olha Toneira Pra lavado Toneira Pra banheiro Toneira Pra Pra cozinha Olha essa aqui Quanto é que tá Eita Mil e quinhentos reais Essa torneira Olha se tem ouro nela Não sei Mas é muito legal Pra quem gosta de gastar Bastante dinheiro Com torneira Mas eu tô dando As pessoas daqui Amei uma torneira Uma torneira Que eu vi aqui É muito linda Faz tempo Eu tô querendo Ela E aí Toma aqui Nessa faixa Da torneira Gourmet Olha essa Que torneira Linda Aqui Gravar pelo contador Assim é ruim Eu não consigo gravar Pela tela Do celular Não 340 reais 240 300 e pouco Olha Muito bonita Essa aqui Tem que tá 500 reais É isso aí galera Muita torneira Gourmet Uma ruim Aqui é outra Claro que tem Seus preços São bem legal São muito bonita Mas nesse site Você ir em qualquer loja Essa loja grande De construção Cara As torneiras É um absurdo Eu tava olhando Uma torneira Pra mim Aqui em casa Que eu tô querendo Botar ali Com o filtro Toneira E o filtro Do lado Eu encontrei A torneira Foi ali na Na casa Eu construí A torneira Por 200 200 Não 170 Reais Aqui nesse site Nessa loja Eu encontrei Por 80 Reais A mesma A mesma Não cara Melhor Que ela tem Um detalhe Melhor E aquela Da mesma Que eu vi Lá Tava por 60 Reais Um absurdo Que tem a diferença Nenhuma Perfeita Não é a coisa Mais linda Do mundo Eu vou Fazer o pedido De uma Pra confirmar A entrega Daí Mas já Tive bem Boas indicações Desse site Muita gente Que compra Fala muito bem Dele E é bem Interessante Então Põe na cabeça E entrega Em qualquer lugar Do Brasil Manda pro correio Como qualquer loja Magazine Qualquer coisa Manda Eles também Manda Você compra Tem a taxa De frete E calcula Lá o frete Quanto vai ficar E manda Pra qualquer parte Então põe aí Só por curiosidade Você tá curioso Querendo ver Põe lá Casa das Torneiras É aqui em São Paulo Aí você vai Faz o seu pedido E ela chega Na sua Residência Tá bom Pelo correio São preços incríveis Não tô vendo propaganda Eu achei Muito legal Foi esse vídeo Que eu Achei Tava muito difícil Pra comprar Torneira Eu tava achando Muito caras Torneiras Que eu queria E aqui Achei um preço Bem legal Então eu falei Bastante Sobre elas Então Casa da Torneira E talvez Eu tô pesquisando Cuba Tô pesquisando Um fogão Que eu quero comprar Um fogão Que que top Eu quero comprar Um forno Daquele de Rude São caro Pra caramba Mas É o que eu Quero comprar Eu tô Juntando Pra caramba Trabalhando Muito Pra Tá conseguindo Isso aí Comprei Tô Tô vendo A Cuba Já Já escolhi Minha Cuba Só não Comprei ainda Eu tô Já passei O limite Pra A esposa Já Pra ela Comprar É uma Cuba Muito legal Quando eu Adquirir Eu faço O vídeo Dela Pra vocês Abro Pra dar Olhadinha E Embalo De novo Pra tá Enviando Para o Pernambuco Pronto Vai ficar E Tem que Comprar Se não Depois Eu chegar Lá Que vai Gastando Só Com Construção Só Fazendo As coisas Não Vou ter Como Tá Focado Nisso Então Vou Comprar As coisas Adiantado Torneira A Cuba Da Pia Eu não sei Eu tô Precisando Se eu ponho Mármore Em cima Se eu tiver Condição De pôr Mármore Eu ponho Mármore Ou porcelanato Ou eu faço Todo no No cimento Piso Cimento Cimento Eu faço No cimento Tudo E põe Um negócio Legal Pra ficar Bem Top E vocês Vão ver Como Vai Ficar Minha Casa Vou Deixar Aqui 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 Não No final Do vídeo Vou Deixar O A foto Do projetinho Beleza Espero que tenham gostado Desse vídeo Dessa dica Quem quiser Ajudar de alguma forma Só deixando aquele like O comentário embaixo Compartilhar com os amigos Esses vídeos Que eu tô fazendo Beleza Isso vai ajudar bastante É isso que ajuda a gente Dá aquela força Se quiser ajudar com alguma coisa também Uh É nóis Beleza Tchau Tchau Fui Tchau